E para que a pessoa capaz de cometer essa maldade seja punida, a denúncia é sem dúvidas um divisor de águas, como no caso citado no início da reportagem. É muito importante a população participar desse processo, sem a denúncia a gente não consegue agir. As nossas denúncias chegam pela ouvidoria do município, que é no 156. Nesses casos, era um caso real, que a pessoa que fez a denúncia salvou 13 vidas. A gente não sabe o que poderia acontecer depois. Falando de gente que não cuida, que não está nem aí, vamos falar de maus-tratos a animais. Aconteceu de novo, tá? De novo recebemos por aqui denúncia de moradores de Toledo reclamando de maus-tratos e abandono de animais. Na cidade, na área rural, esse crime está acontecendo com bastante frequência. A Roberta Cunha preparou uma reportagem agora na tela do Balanço Geral. Uma imagem triste, resultado de uma crueldade sem tamanho. Eu fiquei em choque. Eles apresentavam muito medo da presença humana. Foi bem difícil conseguir manusear esses animais, tanto que o único que a gente conseguiu manusear foi essa cadela, que ela estava amarrada numa corda. A cadela era usada para caça e foi resgatada em uma propriedade no interior de Toledo, oeste do Paraná. A nossa coordenação de proteção animal recebeu uma denúncia anônima. Essa denúncia constava que existiam alguns animais em situação de maus-tratos. Para isso, ela fez contato com a polícia civil para poder pedir apoio para ir até o local. Junto com a polícia civil, eles foram até o local e lá identificaram que haviam 13 cães de caça que estavam em situação vulnerável. Estavam em um local superlotado, malnutridos, sem nenhum atendimento veterinário. O dono foi detido por maus-tratos e por posse irregular de arma de fogo. Ele pagou fiança em relação ao flagrante do crime de posse de arma de fogo. E foi indiciado também já por esse crime que já havia sido consumado de maus-tratos a animais. Esse cão hoje está numa casa de passagem, já está para ser adotado, ele vai para adoção. E os outros 12 cães tiveram uma notificação de sete dias para poder adequar a questão médica, a questão médica veterinária deles e nos enviar os laudos. E 30 dias para adequar o local que eles estão. Manter animais amarrados, machucados, sem alimento ou água é crime. O que parece óbvio, ainda é difícil de entrar na cabeça de uma minoria cruel. Pratica maus-tratos que imprime o sofrimento físico ou psíquico a um animal. Se esse animal for um cão e gato, quem pratica maus-tratos contra esse tipo de espécie pode pegar até cinco anos de prisão. Com relação às outras espécies, até um ano de prisão. Quem abandona o animal pratica também maus-tratos, então acaba sendo crime. A pessoa pode ser presa, responsabilizada criminalmente, além da possibilidade do Poder Judiciário impedir que tenha outros animais. Outra atitude que também se enquadra no crime de maus-tratos é o abandono. Animais são largados em áreas rurais, como essa aqui, próxima à PR317 e também à Pedreira Municipal. Os animais ficam sem comida, expostos ao tempo. Muitos acabam morrendo. O restante, vaga sem rumo, até ter a sorte de encontrar uma propriedade. Eu não sei se ainda é por pensar que os moradores do sítio têm espaço e vão acolher esses animais, mas não é isso que acontece. São muitos animais. Eles acabam se reproduzindo, morrendo de fome, frio, sendo atropelado. Eles tinham uma família e de repente estão lá. Esses cachorros acabam procurando os moradores da região. Acabam com tanta fome que atacam os animais, atacam bezerros, atacam ovelhas. E as pessoas que moram lá não conseguem tratar, não conseguem mais dar conta de tantos animais que tem lá. Então, eu gostaria de pedir mais conscientização da população. Você não está dando uma segunda chance para o seu animal, soltando ele no sítio. Você está matando ele de fome aos poucos e sofrendo muito. Cada vez mais as autoridades trabalham para conscientizar a população sobre a importância de ter responsabilidade na hora de adotar um cãozinho.